A saga continua, o milharal aí Conselho Você que venha visitar uma plantação Ou venha de calça e bota Ou de calça e tênis Não venha de chinelo ou de bermuda Eita do milharal Jesus é bom Olha aí Aqui o pessoal Aqui A sombrinha descansando Tomando uma unha mineral Du disse que está enfadado, né Du? Ô Du, está enfadado, né Du? Estamos chegando Dá para avistar lá na frente A igreja e a casa É Deodô no tutuma Está me achegando A cancela Três e meia Da tarde Du, quer ir para o rio, né Du? Vamos para o rio, Du? Eita porra Aventureiro A pastura aí Eita Eita Mais a cancela De entrada Tchau Aventureiro 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 Aventureiro